Porque não adianta, irmão, não adianta você querer enganar a música. E como enganar a música? Você pode até burlar com o teu número, você chega lá, faz o impulsionamento, dá, exemplo, um milhão de visualizações ou 50 milhões. Eu conheço artista que tem, pô, 10 milhões e, pô, mano, ninguém em casa. É, tipo assim, é, 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 tipo assim, artista de gravadora, que a gravadora bota muito dinheiro, mas vai na rua no pagode de alguém, ninguém conhece, cara. Ó, porque eu vou te falar, a ver, eu quero ver uma, uma realidade? O 22 Minutos tem dois discos estourados nas comunidades do Rio de Janeiro. Tem uma música chamada Kisena, ela nunca tocou em rádio nenhuma. Mas vai na comunidade? Vai lá, na rua, lá. É absurdo, cara. É absurdo, desde a época, meio do, quando eu tava aí, Vitinho, não vou cá. Ah, pergunta, pergunta, Vitinho. Estourado, a gente tem dois discos explodidos, pô. E ninguém conhece. Então, tipo assim, logicamente, eu não vou ser hipócrita de dizer, pô, a gente veio de uma fase que era fácil, porque, quer dizer, não era tão difícil quanto é hoje estourar uma música. Tinha mais tempo e a gente entregava CD, por exemplo, ia na comunidade, levava 100, é, 10 mil CDs, distribuía. Mandava o produtor na frente, distribuía lá os CDs. Isso funcionava muito, né, meu velho? Pô, mano, aí a gente, beleza, fomos nessa comunidade, vamos na outra, pô. Aí distribuía. Aí distribuía na outra. Quando você voltava aqui, pô, mano, maluco, cara. O resultado é do caralho. Que isso, cara? Entendeu? Foi assim que o 22 Minuto... Consolidou nas comunidades. E até hoje eu vivo disso. Então, você tem que ter essa parada da internet, sim, hoje, né, que é o normal. Mas você tem que estar sempre fazendo música, você tem que estar sempre impulsionando e você esquecer, e você esquecer, se você não estourar, não for viralizar, você tem que esquecer os números. Não se engana com o número que você está botando de impulsionamento. Porque nem todo mundo que está vendo aquilo ali está gostando. Entendeu? Agora, quando você for na rua e você vê que o nego está cantando tua música... Porque... Então...